Vamos lá rapazes, vamos à abertura da pipa! São Martinho Milagroso, São Martinho da Alegria! Ando todo anuncioso, sempre à espera do teu dia! Ando todo anuncioso, sempre à espera do teu dia! Abra-te, Pó Beatriz, que eu quero ficar juiz! Oh Beatriz, venha o cántaro de vinho cá para a rapaziada! Ei rapazes, vamos festejar o nosso grande santo Ele tem para nos dar nossos castanhos e vinho! É rapazes, vamos festejar o nosso grande santinho Ele tem para nos dar nossos castanhos e vinho! Abra-te, Pó Beatriz, que eu quero ficar juiz! Abra-te, Pó Beatriz, que eu quero ficar juiz! É rapazes, isto é que vai ser beber! Abra-te, Pó Beatriz, que eu quero ficar juiz! Abra-te, Pó Beatriz, que eu quero ficar juiz! Abra-te, Pó Beatriz, que eu quero ficar juiz! Abra-te, Pó Beatriz!